Bom dia, logo mais aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro dos transportes, César Borges. Às 10 horas da manhã, o encontro vai ser com o presidente do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo. E às 11 horas da manhã, ela vai receber o presidente, o diretor-presidente da organização Odebrecht, Marcelo Odebrecht. E termina hoje a terceira conferência global sobre trabalho infantil, que discute formas de erradicação desta forma de trabalho em todo o mundo. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, entre 2000 e 2010, o Brasil conseguiu reduzir em 13,44% o número de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil, sobretudo na faixa etária entre 10 e 17 anos. E hoje à tarde, o Ministério de Minas e Energia divulga o zoneamento nacional de recursos de óleo e gás, que mapeia zonas de importância relativa ao desenvolvimento deste setor no Brasil. Daniela Almeida, direto do Planalto.